Olá pessoal, eu sou o Alexandre, professor de História do Brasil aqui do Personal Educa e eu tô aqui hoje pra dar uma dica pra vocês de História do Brasil voltada pro vestibular, galera. O tema dessa dica é justamente quilombos, sociedades quilombolas. Por que é importante ressaltar esse tema pro vestibular? Porque ele pode aparecer de várias maneiras, pessoal. Ele pode aparecer, primeiro, como uma forma de resistência histórica dos escravos que eram trazidos pro Brasil, uma forma deles resistirem à escravidão, de resistirem contra esses senhores que os compravam era justamente fugindo das terras, principalmente ali no período açucareiro, mas isso vai se dar ao longo de toda a história, período minerador, período também do café. Eles fugiam, formavam essas sociedades quilombolas, normalmente em meio a matas, uma forma desses quilombos estarem escondidos. E justamente ali eles criavam uma sociedade que, além de ser uma resistência contra a escravidão, era uma resistência cultural também. Esses quilombos tinham uma característica cultural muito forte, eles traziam culturas africanas, culturas afro-brasileiras. E além disso, vale ressaltar também que esses quilombos não eram explicitamente dos africanos. A gente vai ter uma forte incidência de indígenas indo parar em quilombos também. Principalmente ali depois da saída dos jesuítas, depois da expulsão dos jesuítas do Brasil ali por volta de 1750, a gente vai ter esses indígenas também se refugiando em quilombos, o que originou uma cultura muito forte entre eles. E aí a gente dá já um passo ao segundo ponto que o vestibular pode cobrar muito quanto à questão dos quilombos, que é como que a cultura quilombola influencia a nossa cultura brasileira como um todo. Essa junção de uma forte cultura africana, uma cultura de resistência contra a escravidão junto com essa cultura indígena, vai originar muito do que a gente chama hoje de cultura caipira. Então o que a gente tem hoje como cultura caipira no Brasil decorre muito dessa questão, dessa junção cultural dos quilombos. Então a gente tem, por exemplo, tanto em comidas típicas caipiras, como a feijoada, a galinhada, a própria canjica, são coisas que se originaram dessas comunidades quilombolas. E essas comunidades, a gente já parte para o terceiro tópico que pode aparecer no vestibular, que é justamente a questão de como que esses quilombos sobrevivem hoje. Eles sobrevivem de uma cultura fortemente oral, corporal, que passa adiante todo esse passado por meio da oralidade, por meio de histórias, por meio da música. Então essa questão do passado histórico, da força desse passado histórico, essa questão da influência na cultura nacional e junto com isso, como que eles resistem hoje, são três tópicos que a questão quilombola pode aparecer no vestibular. Beleza, pessoal? Até a próxima!